Música Era um contexto muito difícil no momento da chegada da Equatorial ao Pará, porque a distribuidora se encontrava em recuperação judicial e, vejam, um ambiente totalmente deflagrado. O que ocorreu nesses últimos anos? Foi um intenso trabalho de transformação no sistema que atende a população paraense. E, a partir desse momento, a empresa saiu da última posição do ranking da ANEL no quesito qualidade de fornecimento para a sétima posição agora no ano de 2021. Portanto, foi um trabalho extremamente intenso, mas que hoje gratificante pelos resultados auferidos pela distribuidora. E aqui fica o nosso centro de operações integradas, né? Onde nós controlamos todas as atividades das nossas subestações, das nossas linhas de distribuição. Então, tudo é comandado daqui. Se houver qualquer problema em qualquer região do estado do Pará, eles enxergam e daqui eles já passam os comandos para as áreas de manutenção e de operação para que qualquer problema que seja detectado seja resolvido. Belém era a única capital do Brasil que só tinha uma linha de transmissão. E o que é pior, se houvesse qualquer acidente com aquela linha, muito provavelmente Belém e as regiões que fazem parte da região metropolitana ficariam sem energia no mínimo por cinco dias. Então, a Equatorial, percebendo isso, veio, investiu, foram 125 quilômetros de linhas construídas para atender esse anseio da população paraense. Nós trabalhamos aqui de uma forma transparente. Vocês podem verificar que todos os nossos colaboradores de todas as áreas trabalham no mesmo ambiente. E hoje, aqui nesse espaço, nós contamos com aproximadamente 800 colaboradores trabalhando em prol de fornecer energia com qualidade a todos os consumidores do nosso estado do Pará. E isso facilita a sinergia para a execução das atividades de todos. Olha, o linhão do Tramo Oeste era um clamor antigo. Por quê? O primeiro linhão, ele foi construído em 1999 e entregue à população lá da região Oeste do Pará. Só que esse sistema, ele já tinha chegado à plenitude da sua capacidade. A Equatorial veio, trabalhou diuturnamente e inauguramos ali no início de 2020 o segundo linhão do Tramo Oeste, o que facilita a oferta de energia a todos aqueles que queiram empreender e morar lá na região Oeste do nosso estado do Pará. Olha, o Luz para Todos é um divisor de águas, porque ele levou energia para mais de 465 mil famílias que estão em todo o estado do Pará, que ainda não contavam com os benefícios da energia elétrica. Então, foi a empresa que mais ligou consumidores no Brasil no âmbito do programa Luz para Todos. Este também é um programa muito importante, porque ele visa levar energia e energia fotovoltaica para áreas remotas do nosso estado do Pará. E hoje, nós já estamos atendendo a mais de 42 mil e 700 famílias com essa tecnologia. Olha, ele foi muito importante, porque vejam, foi uma tecnologia bastante avançada. Foram 17 quilômetros de rede subaquática, que está levando energia firme do Sistema Interligado Nacional ao Marajó, onde nós podemos desativar usinas diesel. Então, hoje, o Marajó conta com a energia firme do Sistema Interligado Nacional, fazendo com isso que novos empreendimentos possam se instalar e o desenvolvimento chegue àquela região tão importante do estado do Pará. É continuar exatamente galgando posições de melhor atender o consumidor do Pará. É promover canais mais ágeis para que ele possa estar em contato com a concessionária dentre os diversos que nós estamos, como o site, temos o aplicativo. Então, hoje, o que nós queremos é que o consumidor se sinta plenamente atendido. E, para isso, nós não vamos medir esforços em trabalhos e investimentos que consigam atingir esses objetivos.